Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo Zoom no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de ativar as notificações do aplicativo Zoom e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui pessoal o aplicativo Zoom, está em ordem, está na letra Z, está lá embaixo, está logo aqui em último, eu clico e aqui gente, eu tenho aqui em cima notificações, eu clico, o meu já diz que estão bloqueadas as notificações, tá? Para ativá-las, basta vir aqui em cima no canto direito e exibir notificações na bolinha, eu clico e pronto, já ativei as notificações do aplicativo Zoom, tá? Vou desativá-las novamente pessoal, somente para ensinar como ativar as notificações do aplicativo Zoom. Então eu vou parar até iniciar do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo Zoom e venho aqui em cima neste ícone círculo, eu clico, novamente venho aqui em cima em notificações, eu clico e aí eu venho aqui em cima no canto direito na bolinha em exibir notificações, eu clico e pronto, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!